Salve galera, nós estamos aqui pra mais um vídeo Hoje, voltando com aquele vídeo que eu falei no vídeo passado Que era sobre o monitor, né O que eu fiz, era pra ter gravado, mas não tive Não tive como esperar, cara Eu queria muito, chegou o negócio, desmontei, arrumei, montei E vou fazer um clipezinho de como ficou os dois monitores E vou te explicando tudo, calma, calma Pega se clipe Ficou bem irado Tem muita coisa pra mexer ainda Falta o teclado Que eu quebrei Pra ficar, complementar o setup Falta o mouse fios que vocês nem viram ainda Mas vamos ver daqui a pouco Então, mas o vídeo não é sobre o setup em si Mas sim, o monitor Dois monitores, um em pé Agora eu vou mostrar aqui pra vocês Como que fica no meu setup de live Caso esteja estourado atrás É por causa da minha improvisação de iluminação E fica aqui Esse monitor é ultra-wide Então se eu deixar o jogo aberto inteiro no ultra-wide Ele fica zoado no OBS, fica zoado pra live Então eu deixo ele Eu baixei um software Que deixo ele em Full HD No canto que sobra eu deixo o chat E o... Quem me seguiu, os negócios da live Em cima eu deixo, em cima eu deixo o OBS em si E embaixo eu deixo o... O Spotify tocando música É basicamente isso Eu tô fazendo live Só mostrando pra vocês como que eu uso Dá pra colocar mais... Mais tela, mais coisas Mas pra mim acho que assim tá ótimo É mais ou menos assim Só tô passando meio por cima Caso vocês quiserem um vídeo explicando Como que eu uso duas telas Como que eu faço com monitor ultra-wide Caso você tenha um monitor ultra-wide E não consiga fazer live Pra gravar vídeo Quem sabe Deixa nos comentários Me avisa que eu posso É que eu ajudo vocês Belezinha Agora eu vou explicar Vou desligar a luz aqui Vou explicar como que eu montei tudo isso Era pra ter gravado? Era pra ter gravado Mas consegui Por minha ansiedade de montar logo? Não, não consegui Porque eu tinha que montar Quando chegou eu já montei Já corri atrás E vou explicar pra vocês tudo Agora, calma Aqui é o monitor normal E aqui era aquela televisão minha Porra, mas você fez assim Perdeu a televisão? Não O que eu fiz Eu comprei esse suporte No Mercado Livre Ele foi uns 50 reais Ele foi uns 50 reais Tipo, muito barato A ideia era ter colocado Esse monitor deste lado Como eu tinha falado No vídeo do... Do PC Só que mudanças vêm Pra fazer o que é necessário Tive que colocar deste Então Eu coloquei O suporte aqui Olha os cabos Calma Eu ainda vou Tem muita coisa pra mudar No setup Vai ter ainda mais vídeo de setup Do teclado Mousepad Tem que trocar a mesa A cadeira Então, calma Mas em si é isso E como funciona esse... Esse... Suporte Ele é todo articulável Ele gira Não é à toa que o meu monitor Está na vertical E qual foi um dos maiores motivos Que eu escolhi esse suporte? É um dos mais custo-benefícios Ele não é tão longo Nem nada Mas por quê? Primeiramente Eu queria o meu monitor Em pé Na vertical E segundo Ele tinha que fazer os movimentos Olha quem está ali Olha quem está ali Olha lá Ele sempre aparece E ele tinha que fazer os movimentos Porque Eu não... Eu... Eu estou no meu quarto Esse aqui não é Nenhum... Escritório Nem nada Eu uso a televisão Netflix Disney Fora o que for Então o que eu pensei Eu vou comprar um suporte Articulável Que eu consigo ajustar Do jeito que eu quero E quando eu for assistir Uma tela Tem Tem como Entendeu? Basicamente é assim Ele está na horizontal Em pé Quero assistir uma tela Fazer... Assistir um vídeo no YouTube Deitado na cama É simples Pego ele Puxo ele pra frente Vou puxar ele pra frente Calma que eu vou ter que ser de ajuda Vou puxar ele pra frente E vou simplesmente Girar Simplesmente girar Calma Vou puxar ele pra frente E pronto Eu tenho uma televisão normal Eu posso assistir qualquer coisa E pronto Eu tenho uma televisão normal Que eu posso assistir De qualquer lugar Da... Do quarto Pronto Deixa eu botar E pronto Eu posso assistir De qualquer lugar Deitado Do jeito que eu quiser Quero fazer meus vídeos Minhas lives Quero deitar Relaxar Assistir uma Netflix Um futebol Assistir alguma coisinha Caiá Quando eu estiver aqui É exatamente isso Viro a tela Saio do PC Deito E pronto Uma televisão normal E é exatamente isso Ficou Perfeito Pra eu assistir agora Uma tela Uma Netflix O que vocês Quiserem E agora Basicamente é isso Volto para o meu Computador Faço o que? Giro a tela E arrumo do jeito Que ela estava Que no caso é Volto essa daqui Um pouco mais Para perto Do jeito que estava Também E pronto Setup Perfeito Para a live Novamente Jogo E a tela Não tem o que falar Logo ficou Muito maneiro Então ó Basicamente foi isso E caso vocês quiserem Um vídeo Especialmente Na tela do PC Ensinando Como que eu faço Para dividir as telas Com Tela ultra wide Como Onde eu comprei O suporte Tudo Falar para mim Que eu faço um vídeo Especialmente Sobre isso Estamos aí Estamos no progresso Isso aqui É um puta sonho É uma puta superação Para mim Sempre que tem Um no meu cantinho Aos poucos Eu melhorei o PC Peguei outra tela A tela que eu tinha Deixei na vertical Que eu vou conseguir Usar também Para Para assistir Quando estiver de boa Relaxando Vou trocar o O teclado Mouse O mouse pad Um dos maiores planos Futuro agora É a mesa E a cadeira Ter mais conforto Ter mais espaço Organizar todos os fios Mas de começo Está muito bom Está muito bom É um puta De um Bagulho da hora Poder trabalhar com Com conforto Poder trabalhar com conforto Poder trabalhar com Mais praticidade Entendeu? Ficou muito maneiro Estou muito feliz Corri Muito difícil Tive Minha placa Nossa Foi muito rolê Mas deu certo Era para ter gravado Tudo para vocês Mas não aguentei Fui muito Fui muito Ansioso Que eu não tinha como Fui louco Queria logo montar isso E foi incrível Gostei demais E vamos para cima Vamos para cima Que agora não tem desculpa Falei que eu ia vir forte Estou vindo forte Ontem Não teve live Mas antes teve vídeo Deixei já Tudo configurado Para as lives Vai começar as lives Forte, forte, forte Sem parar Então acompanha nós aqui Aqui embaixo Na Twitch E é isso Me siga em todas as redes sociais Siga os cachorros Siga o IA E é isso Eu tenho a agradecer a vocês Puta conquista Puta vitória Tamo junto Logo mais tamo voltando Com mais atualizações do setup Com vídeos muito fodas Com ideias muito loucas E é isso Amo vocês Tamo junto Até a próxima Um beijo Falou E fui